. . . . . . . . E aí 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 ela tua boca rapaz E aí E aí É, eu guardei no meu carro também Ah Vai zaralhar o seu merda Ah Ficar zaralhando aqui Finalizei A qualidade A boa bola é escarar Finalizei Não dá Não dá pra finalizar não Finalizar Quer que eu mande o clipe aqui agora? Vou subir lá Vou subir lá Vamos ver quem vai tá Quem tá ao certo Que eu saiba Pode mirar Não pode atirar Filha de uma puta O outro vai reviver então Não sou eu não, pessoal Pode te finalizar aí É, Pitel O que que nós faz com esse cara? Oi? O que que nós faz com esse cara aqui? É o quê? O que que nós faz com esse cara aí? O que que houve? O que que houve? Laralhando aí na frente E aquele daqui Ah, é o uniforme De bater O que que nós faz? É Fazer ele de putinha Ah, faz ele de putinha Né, né, né Chego aí matando os caras tudo Ah O antofozinho rapaz Então porque Ah, se tu me Outra pessoa matar eu no QG Claro que eu vou reviver Eu tava Eu tava ali farmando O que que eu vou me matar? Aonde ele tava? Aonde ele tava? Aqui na frente No portão? No portão? Mas por que que eu tava Eu tava lá farmando Porque tu me matou Tem um clipe, cara Ah Tá bom ver quem vai pra ilha Tá bom lá Que eu subi e tu sobe Vê quem ganha Tá bom ver Tá indo lá Fui Tem um aí em cima aí, ó Só falar com ele aí, ó Aqui dentro da faca ele pode usar, pô Lá na rua onde? Na frente da faca aqui? Se tiver zaralhando aqui Não Não Não, não, não Tava zaralhando ali, ó Ali, ó Ali e aqui Então vou ver Vou lá subir Vou lá subir então Abre o ticket lá Abre lá Tô falando ele Ele pra abrir o ticket lá Ele Charles do Bronx O uniforme tá no... No escórdio, cara? Tá lá, tá lá O Aslan botou lá Não, vem então Qual o ticket vai valer Quem vai pra ilha primeiro? Aô, vai aí, irmão Fala, Redzinho E aí? Eu tenho o clipe aqui, mano Seus parceiros aí apontando o PT aí, pá Não, não, não Lembrando de ação também, ó Já é mais um Ah, lá, lá, lá Você salvou seus parceiros, rapaz, né? Você salvar eu, malandro Mete o pé, mete o pé Pode ir, pá, vou subir lá Você vai tomar, entendeu? Sobe Tô dentro que é meu Tô dentro que é meu Tá bom então Você pega o meu parceiro lá fora do bagulho Lá perto da garagem Você tá falando bosta, hein? Tô querendo defender esses caras Vai, vai, mete o pé Mete o pé, senão vai morrer Oi? Tu parece que não vai morrer aí Oi, rapaz, você quer ameaçar nós, malandro? Uá Tá clipado